Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente chega aqui no canal trazendo mais um vídeo e falando da festa do Romeiro da Beata Nha Chica neste ano de 2023. No primeiro dia da festa a galera curtiu só moda boa, teve show com Marcelo Viola e Ricardo e a galera gostou demais. Só moda boa no primeiro dia da festa do Romeiro da Beata Nha Chica. Já na sexta-feira, segundo dia, a galera curtiu o grupo de pagode Satisfação que animou a galera e fez a festa. E hoje, sabadão, a festa continua no seu terceiro dia. Teremos logo mais às 20 horas e 30 minutos, show com a dupla Danilo e João Ricardo. E na sequência, Antônio Marcos e Marcelinho. É o terceiro dia da festa do Romeiro da Beata Nha Chica. Hoje, sabadão, você é o nosso convidado. E teremos missa no santuário logo mais e também a partir das 4 horas da tarde, teremos a apresentação de Congada lá no santuário de Nha Chica. Você é o nosso convidado. Venha se divertir e celebrar com a gente a festa do Romeiro da Beata Nha Chica. E amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, o Padre Antônio Maria preside a missa das 9 da manhã. Você é o nosso convidado. Venha com a sua família celebrar com a gente. O Padre Antônio Maria preside a missa das 9 da manhã. É neste sábado, 18 de junho, a partir das 20 e 30, a festa do Romeiro da Beata Nha Chica em Baipendi, Minas Gerais. A dupla, Danilo e João Ricardo. Saudade de paixão e de desejo, saí pela cidade feito louco, querendo te encontrar. Louco pra te amar, louco pra te amar, querendo te encontrar. Louco pra te amar, louco pra te amar. É Danilo e João Ricardo na festa do Romeiro da Beata Nha Chica. Neste sábado, dia 17 de junho, a partir das 20 e 30, você não pode perder.